Oi galerinha, hoje eu vou montar Manta Cabeça do Toy Story, e esse daqui que eu vou montar, e olha, eu já sei as duas partes do olho do Buzz, e agora eu falto, eu faltei, não, eu sei no final. Oi galerinha, eu acho que eu tenho que vilar as peças. A White Cup. A White Cup. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso?